Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Após o pagamento dos salários dos agentes da Polícia Civil, o Sindicato dos Escrivãs, Inspetores e Investigadores de Polícia deu por encerrada na terça-feira, 14 de novembro, a greve que já ocorria há cerca de oito dias. Conforme o presidente do sindicato, Isaac Ortiz, a decisão para o fim da greve ocorreu em consulta aos agentes de todo o Estado. Em nota, ele ressaltou que a greve é construída pelo próprio governo, quando parcela os salários dos policiais em 22 vezes e no 23º mês não paga. A greve foi avaliada como positiva pela UGR Sindicato, destacando a mobilização dos agentes de todo o Estado.